Olá pessoal, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje uma dica bem rápida, como você pode fazer automaticamente o Spotify, o cliente, funcionar aí na sua máquina com Slackware. A gente tem já o Spotify, o cliente aqui no Slack Builds, Spotify, ele já está aqui e não tem nenhuma dependência. A princípio é muito fácil fazer ele funcionar, mas não é nem sempre, é tudo mil maravilhas. Eu já botei ele aqui já para funcionar, funciona não, eu já instalei ele aqui, só que tem um probleminha aqui. Quando eu executo ele, ele dá um problema de biblioteca compartilhada. Essa é a biblioteca aqui, libcur-guinotls.so.4 E essa dica que eu vou dar para vocês hoje, essa curta dica, vai funcionar, é um caminho a ser seguido sempre. Se reclamou de uma biblioteca compartilhada, você pode tentar fazer o que eu vou passar, que talvez vai funcionar o que você está tentando executar. Então o Spotify não funciona de maneira alguma, eu já tenho ele aqui, mas ele não está funcionando. Primeiro passo, galera, vou entrar como root aqui. E a gente vai procurar essa libcur aqui, provavelmente ela vai estar em barril.sr, lib64. Ok, libcur. Libcur, vamos ver se tem aqui. Tem, tem algumas versões aqui, vamos ver. É, tá, tem libcur.so, libcur.so.4. Então essa aqui, não, libcur.so.4.4.0 Essa aqui que a gente está procurando, não, a gente pode pegar uma mais recente aqui, né. Ó, libcur.so.4.6.0, que é uma outra versão da biblioteca compartilhada, né. Então eu vou pegar essa biblioteca aqui, sou.4.6.0 E eu vou fazer um link simbólico, tá. No mesmo lugar, barra osr, lib64, barra lib, deixa eu copiar aqui, ó, libcur, tal, 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 tal. Copiar, ó, copiei, tá. Pro mesmo lugar, ln-s. Ok, enter. E agora se eu dar uma olhada lá, ó. O trem está vindo aqui. Libcur, opa. Ó, tá lá a minha biblioteca, tá. Eu fiz um link simbólico, se eu dar um ls-l, ó. É um link simbólico pra biblioteca aqui pra libcur.so.4.6.0, né. Essa versãozinha aqui. Agora se eu executar o meu Spotify, funcionou automaticamente, tá. Ou seja, na parte do, quando fizer lá o scriptzinho, normalmente acontece isso, que eles não podem ficar mexendo nessas bibliotecas do sistema. Pode ter esse tipo de erro, tá. Deixa eu fechar aqui, ó. Isso aí, vou executar o Spotify. E o trenzão passando aí. Like pelo trem aqui, cara. Que passa sempre quando a gente quer gravar. Está aqui, galera. Está aqui meu Spotify funcionando, tá. Fechou, gente. Então, basicamente, é isso, cara. Não tem muito mistério. Deu algum pau em alguma biblioteca que está dizendo, ah, não encontramos essa biblioteca. Tenta dar uma olhada se você já tem. Tipo assim, ó. Se a biblioteca for a... A lib3... Sei lá. A lib... Gnu, tá. Uma biblioteca que não existe até... Até que eu sei. .soul.4.6.7, tá. Se ela estiver lá embaixo, vai ser lib64. E o seu programa, ele for aí... Ele está reclamando que a biblioteca lib... Aliás, libgnu-lalala.soul.lalala.4.5.6.6. Está faltando. Você pode tentar criar um link simbólico dessa biblioteca, tá. Um link simbólico por essa biblioteca compartilhada. Que ela vai puxar lá dessa outra biblioteca, né. E aí, talvez, funcione. Beleza? Tem algumas coisas que vão funcionar. Outras coisas não. Normalmente, quando dá esse tipo de problema comigo, funciona fazendo link simbólico, tá. Então, essa é a dica de hoje, bem rápida para vocês. Como fazer o Spotify funcionar em seu Slackware. Espero que você tenha gostado. Dê um like nesse vídeo. E não esqueça de curtir o usaggf.com.br. Está em promoção ainda. Aproveita lá o valor. Que é um valor bem simbólico, tá. Abração a todo mundo e fui.